Meu nome é Pamela, eu estou aqui para te preparar a menina para os seus 16 anos de vida Que papai que só te ilumine, te abençoe muito E olha o que eu estou aqui Você É Eu acabei de receber minha almofada e a sua bolsa Da Biro Eu te amo, você é minha vida, você é minha luz, você é tudo E olha o que tem, estou ali Hoje é seu dia, viu Parabéns, tu deixou no limite A pessoa, te deu muitos anos de vida, muita paz, muita saúde Tudo de bom, tudo de melhor Você pode me dar todas as soluções Que vai ter até em Nova York, né, com a Mar, com a Tia Silva, com o tio Gilberto Amo vocês, amo a sua família, amo a Mar, amo todos Um beijo no seu coração e tchau